Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. É bem provável que você não tenha o conhecimento e bem provável que você não saiba de quem eu vou falar aqui agora. Porque a grande maioria das pessoas que me assistem aqui no YouTube, a grande maioria dessas pessoas que são pessoas um pouco mais com a idade elevada e não fazem a menor ideia de quem que eu vou falar. Quando eu falar de pessoas com a idade elevada, não quer dizer que eu esteja chamando você de velho, ou ancião, ou uma múmia, nada disso, tá? Vou falar aqui de um YouTuber que cresceu muito da época de 2014 e desde 2014 ele vem crescendo. Porém, nos últimos tempos ele deu uma flopadinha, vamos dizer assim. Essa pessoa que eu vou dizer aqui agora, o Brasil e o Portugal conhecem e algumas pessoas aqui do YouTube, acredito eu, que conhecem. Até mesmo a Ritinha Góes deve conhecer, até porque a Ritinha também é gamer. Eu estou falando nada mais, nada menos aqui do David Jones, do Gameplay RJ, o cara que fazia sete vídeos ou mais no YouTube todos os dias. Desde 2014, David Jones ganhou notoriedade no YouTube com esse slogan, sete vídeos ou mais todos os dias. Ele jogava muitos games. A hype dele aumentou em 2014, quando ele começou a postar muitos vídeos falando de GTA. Nessa época, eu já o acompanhava, nunca gostei muito do tipo de conteúdo, porque ele só falava de GTA. E quando ele abria a boca para falar de outros games, como eu vi que ele falava muita bosta, ele parecia ser meio poliglota, né? Ele falava português e muita bosta. Ele abria a boca para falar de outros games, eu falava, meu Deus do céu, que naquela época ele já falava bosta. Só que as pessoas começaram a entender isso agora. Então, galera, parece que as pessoas começaram a entender isso agora, e tudo isso veio à tona com, acredito que foi com a demo do Resident Evil 4 remake, ele trocando o nome dos boss, dos chefes ali do Resident Evil 4, por nomes que nem é do Resident Evil 4, como, por exemplo, ele chamar o Krauser de Wesker. Pelo amor de Deus, um cara que falou que já zerou Resident Evil 4, ou 2, não sei, que já falou que já zerou, muitas vezes, que é muito fã da franquia, e não ter zerado porra nenhuma, falar um monte de asneira, tirando o mérito de outras pessoas que poderiam estar no lugar dele, ganhando a chave, a key desses games. Não, mas ele ganha, por quê? A Capcom vê números, a Capcom não vê quem faz um conteúdo de qualidade de verdade. Eu, nessa época, como eu assistia muito, e eu ainda tenho meu canal de games, eu, apesar de não postar vídeos lá há mais de 10 meses, eu ainda tenho. Porém, por que eu não posto? Como eu tenho um videogame um pouco antigo, a galera da nova geração nunca vai assistir quem está jogando um Playstation 3. Essa é a mais pura da verdade. E o David Jones, agora, como ele veio com essa aí, nossa, eu já zerei todos os Resident Evil, trocar o nome do Wesker, pelo do Krause, quer dizer, o nome do Krause pelo do Wesker, está de sacanagem. Esse é o tipo de cara, para vocês entenderem aqui, que é o que ganha dinheiro e que tira conteúdo, entre aspas, de outras pessoas, trazendo para ele. Por quê? A pessoa, ao invés de pegar um canal que tenha uma relevância e que conheça do game, vai assistir quem? David Jones. É, galera, o David Jones, ele cometeu tanta garfe e falando bosta de Resident Evil, não só de Resident Evil, mas assim também como de outros games. Ele já criticou muito a Capcom, já criticou muito a Ubisoft, já criticou muito a EA. Aí, como que você vai dar uma credibilidade para um cara desse que, nos tempos atuais, fala que ama videogame e que, simplesmente, quando ele faz um vídeo, as pessoas começam a questionar ele e falar não, o nome não é isso, o nome é outro. Ah, o jogo é meu, eu faço o que eu quiser. Foi exatamente essa a resposta que ele deu para o público dele, simplesmente cagando ou, talvez, mijando na cara dessas pessoas que seguem. Eu fico triste em ver um cara como o Gustavo, o Gameplay RJ, fazer esse tipo de vídeo, fazendo isso, o cara ganha dinheiro, o cara ganha rios de dinheiro para fazer isso. E não só rios de dinheiro, o cara ganha console lançamento, o cara ganha jogo de lançamento, o cara ganha viagem para, né, E3. O cara ganha, acredito eu que ele deve ganhar passagens para ir na E3, para simplesmente filmar o que tem na E3, de coisas de gosto dele, e falar que gosta para o caralho, e, na verdade, ele não gosta porra nenhuma. Ele está fazendo isso pelo dinheiro. O Gameplay RJ, David Jones, para mim, ele sempre foi, entre aspas, um mercenário. Eu vou chamá-lo de mercenário porque ele está visando dinheiro, está visando lucro. Ele não está visando em passar amor de entretenimento para o público que o assiste. Eu digo isso porque como que uma pessoa posta sete vídeos ou mais, ou postava sete vídeos ou mais todos os dias, sendo que ele postava muita coisa aleatória, ele pegava muita informação, ele transmitia, até mesmo ali, nessa época que eu me lembro, ele transmitia, ele passava até informação válida naquilo ali. Então, se você está falando muita informação e começa a falar de game, como que você jogou alguma coisa se você está falando um monte de coisa ao mesmo tempo? É impossível. Ele falando que está hypado com Resident Evil 4 e que jogou para caralho. Trocar o nome dos boss é de sacanagem, é de cair o cu da bunda. Sinceramente, para mim, ele já não tinha credibilidade. Eu só não curtia muito falar dele nessa época, porque como eu tenho um canal de games também, teoricamente, pegaria mal, a comunidade gamer não ia gostar muito e aquela coisa toda. Mas, mas, no meu canal de gameplay tem muito youtuber que eu vou falar para você que os que mentiram na época do Metal Gear Phantom Pain, me desculpe, Patife, você mentiu também a respeito do Metal Gear Phantom Pain, falando que tomou strike lá da da Konami, falando que ia tomar strike por causa de direitos autorais da trilha sonora, que não sei o que, mentira. Eu postei a gameplay completa no meu canal. Sabe por que que essas pessoas mentiram nessa época? Você pode olhar aí, o David Jones não postou nenhum walkthrough. Walkthrough, para quem não sabe, é gameplay passo a passo ali. Eu não vi, eu não vi, nessa época, detonado dele, do Metal Gear The Phantom Pain, passo a passo, por quê? É um jogo extremamente difícil que requer você jogar de verdade e postar a gameplay ali. Tanto é que a missão, se eu não me engano, 45 ou 46 do Metal Gear The Phantom Pain, está no meu canal de games lá e pegou visualização para caramba. Por quê? Ninguém sabia como que passava aquilo ali. Ninguém sabia como é que passava. Pode olhar lá, Leo Gamer BH Metal Gear The Phantom Pain. O vídeo tem muita visualização. Infelizmente, não teve tanta, porque o meu canal é pequeno ainda de games naquela época. Não ia ter tanta repercussão, até porque o jogo já passou e muita gente ainda vai lá no meu canal para ver esse tipo de gameplay. E o Patif, nessa época, ele falou Ah, eu vou tomar strike da Konami. Cara, eu não tomei. Gosto demais do Patif. Eu encontrei com ele na BGS no mesmo dia que eu vi o vídeo do Metal Gear Phantom Pain que ia ser anunciado, que ia ser anunciado para o lançamento. Eu falei, Pô, cara, eu tenho que jogar esse jogo. Eu joguei o jogo, platinei o jogo, zerei. Eu fiz o Skambal, fiz o Raiden, fiz o Cyborg Ninja, coisa que nenhum desses youtubers que vocês tanto seguem mostrou. É isso que dá. Vocês dão credibilidade a quem não tem crédito nenhum. Galera, eu vou ficando por aqui, até porque esse vídeo ficou um pouquinho longo. Eu não queria falar sobre isso não, mas o David Jones, o Gustavo, Gameplay RJ, ele é como se fosse o Naldo. Fala que joga videogame, mas não joga porra nenhuma. Ele não faz aquilo ali por amor, ele faz é por dinheiro. Na época, quem falou disso foi até mesmo o ex-canal contente, que hoje é o Jay Nelson. Vou ficando por aqui, um abraço do Léo, Insane Sagaz, valeu, falou e até mais.